Algumas cidades de São Paulo já informaram que as aulas só serão retomadas no ano que vem. Na capital, a volta às aulas da rede pública estava prevista para setembro, mas hoje pela manhã, o prefeito da cidade descartou essa possibilidade. A decisão da Prefeitura de São Paulo em não autorizar o retorno às aulas no mês de setembro aqui na cidade. A decisão de Bruno Covas tem como base o último inquérito sorológico infantil realizado pela Prefeitura de São Paulo. Das crianças analisadas da rede municipal, 18,3% estavam contaminadas, mas quase 70% era sintomática. Essa escola da Zona Sul de São Paulo, da Atena, está preparada para abrir as portas desde maio desse ano. Adotou protocolos como esse aqui, que a Vanessa mostra para a gente. Higienização dos pés, depois álcool gel nas mãos, troca-se a máscara e na sequência os alunos passam por aqui. Uma higienização completa das mochilas e também dos sapatos. Mesmo assim, a diretoria fez um estudo e comprovou que mais de 80% dos pais não estão preparados para a volta às aulas. Este ano eles não querem por causa que não tenha vacina e as crianças têm contato com outras pessoas. A preocupação com as crianças aumentou ainda mais depois de uma pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas e publicada na revista científica The Lancet. Pesquisadores da USP fizeram uma autópsia autorizada pela família no corpo de uma vítima do coronavírus de apenas 11 anos. Segundo o cardiologista Roberto Calil, o resultado é surpreendente. O vírus, o coronavírus, dentro do cardiomiócito, isso é, dentro da célula do coração. Então foi a primeira descrição no mundo. Além do coração, os pesquisadores também encontraram pequenos coágulos em artérias do pulmão e dos rins, além de danos hepáticos. A criança morreu de insuficiência cardíaca um dia depois de dar entrada no hospital. Na mesma semana, a menina havia sentido dores no corpo, febre e dificuldade para comer. Esta médica diz que uma das complicações da Covid mais comuns em crianças é a síndrome de Kawasaki. Isso tem sido descrito em vários países já e aqui no Brasil, em vários estados, já se detectou casos de crianças com essa síndrome Kawasaki-like. É um processo inflamatório que pode atingir os vasos, atingir os vasos, causando vasculite, que é atingindo também o músculo do coração, causando miocardite. A infectologista alerta ainda que a volta às aulas também afeta a família. A criança pode servir como um cavalo de Troia, trazendo vírus pelas pessoas da família. Na Flórida, as aulas voltaram depois de uma decisão judicial. Em menos de 15 dias, foram registrados 9 mil novos casos de Covid-19 em crianças e adolescentes. Este pediatra conta sobre os quadros de Covid que tem atendido no hospital. Na sua maioria absoluta, se dá de maneiras assintomáticas ou com muito poucos sintomas. Nessa inflamação multissistêmica, manifestação rara que acontece nas crianças com o Covid, ela se manifesta, na maioria das vezes, num período depois do contágio. Deve ser vigiada, mas ainda bem que ela é muito pouco prevalente e ainda com uma mortalidade muito menor do que isso. Então, o importante de tudo é assim, é não causar alarde nenhum, mas saber que essa infecção por esse vírus, ela é predominantemente pulmonar, porém sistêmica também, pode acometer outros órgãos. É, olha, ninguém em sã consciência pode afirmar nada definitivamente sobre a Covid. No início, se espalhou de uma maneira até irresponsável, que era uma doença que só matava pessoas acima de 60 anos, que só matava pessoas com comorbidades e daí por diante. significou o quê? A doença se espalhou com mais facilidade, porque os jovens diziam, ah, não vou morrer disso mesmo, então eu vou sair para a balada, vou sair para a rua e daí por diante. Acabaram contaminando pessoas que morreram em casa, papai, mamãe, vovô, vovó e daí por diante. E aí começaram a morrer os jovens, jovens que não tinham comorbidades nenhuma. O primeiro que eu ouvi falar foi nos Estados Unidos, tá? Acho que um na França e um nos Estados Unidos, e tudo começa com um. Essa pandemia com mais de 23 milhões de pessoas afetadas e quase um milhão de mortos, ela começou com um caso. Então quando tem um caso, você tem que ficar esperto. E agora, jovens estão morrendo pra caramba, muito mais do que antigamente. E chega às crianças. Então, nós não podemos subestimar essa doença, principalmente até a vacina chegar. E aí mesmo quando a vacina chegar, tem outro fenômeno chamado reinfecção. O mesmo cara em Hong Kong foi detectado pela segunda vez, infectado pela Covid-19, pelo coronavírus, com uma outra cepa do vírus. Quer dizer, um primo do vírus, do mesmo vírus, já diferente. Ele tinha pego o coronavírus, salvou-se. E pegou já um outro coronavírus porque o bicho já tinha mudado. Então a pergunta é a seguinte, se ele muda tão rápido, a vacina não vai ser tão eficiente? É a pergunta que se faz.